Gregório de Matos e Guerra é um nome que classifica um conjunto muito grande de poesia produzida nessa circunstância luso-brasileira que pressupõe Portugal e pressupõe ao mesmo tempo o estado colonial do Brasil. É uma poesia do mundo que é católico, que está em luta contra os protestantes, contra Maquiavel e contra o judaísmo e contra o Islã também, contra o mundo árabe. É uma poesia numa sociedade que é escravocrata, uma poesia de uma sociedade que escraviza e assassina índios para ocupar a terra e uma sociedade que não é burguesa, que é fidalga, que é aristocrática, que tem um desprezo pelo trabalho manual, por exemplo, e que é uma sociedade desigual. Então os valores que essa poesia também defende são os valores de uma sociedade desigual. Ele tem poemas classificados como poemas líricos e poemas satíricos. Os poemas líricos, eles são poemas que trabalham geralmente com formas inventadas na Itália, como o soneto de 14 versos. E é uma lírica amorosa ou é uma lírica religiosa? A lírica amorosa, o poeta sempre trabalha com a referência da relação entre um homem que conversa com uma dama que ele ama, mas que é um tipo superior na hierarquia e que demonstra sua própria superioridade na beleza. O poeta também é católico e, cedo católico, ele compõe poesia lírica, mas agora de louvor, de elogio aos santos da igreja. Então, fundamentalmente, a Virgem Maria é objeto de vários poemas que louvam a beleza, a pureza, a gentileza, a generosidade da Virgem, que salva o eu que fala, o homem, o poeta, do pecado. Esse corpus poético, ele também tem muita poesia cômica na variante da sátira. Agora, a sátira é fundamentalmente um gênero romano que justamente trata de tipos humanos que são inferiores ao poeta que os censura. Então, o aluno vestibular tem que pensar que o poeta é cômico, no caso da sátira, é cômico no sentido que ele trabalha com o baixo, ele trabalha com aquilo que faz rir. Mas, às vezes, o que faz rir é só o ridículo. E, nesse sentido, o poeta imita poetas anteriores, mas ele vai buscar mais longe ainda, em Horácio, o poeta latino, século I a.C., os modelos para fazer uma poesia ridícula, em que ele faz brincadeiras, ele faz joguinhos de palavras, ele se ocupa, assim, da pequena bobagem. Quando a gente examina esses poemas segundo os valores do século XVII, eles são extremamente convencionais. Quer dizer, existem centenas de outros poetas que compõem poesia do mesmo modo, cômica, e que pressupõem também uma outra moral, que não é a moral burguesa, que é a nossa, mas que é uma moral aristocrática, mas ligada fundamentalmente aos modos como a Igreja Católica e o santo ofício da Inquisição, então, definem o corpo. Quer dizer, o que é ser um corpo, ser homem ou ser mulher, e o que é sexo e o que é pecado. E, de modo geral, a gente percebe que é sempre um corpo modelado de acordo com categorias teológico-políticas. Quer dizer, são categorias políticas que são simultaneamente religiosas e que pressupõem o que está havendo no século XVII, que é uma guerra de religião entre católicos protestantes, católicos maquiavélicos, e, ao mesmo tempo, uma perseguição violentíssima de judeus pelo santo ofício da Inquisição, que queima judeus em Portugal, e com toda uma ética aristocrática que tem desprezo pelo trabalho manual, desprezo pelo escravo, desprezo pelo índio, e que não é nada absolutamente revolucionária nem crítica. É uma poesia que dá conta de temas, tópicas, do local, do estado da Bahia e, simultaneamente, põe em circulação várias referências culturais europeias contemporâneas no século XVII e que cita o tempo todo e transforma padrões poéticos antigos, tanto líricos quanto cômicos. e, simultaneamente, põe em circulação,